Bem, a gente vai falar agora sobre o caso de um professor que ele é suspeito de tentar sequestrar estudantes. Suiane Pessoa, que rolê. Professor, que na verdade era pra proteger os alunos, estava sendo o causador de problemas. Do caos, né? É claro que não representa toda a classe dos professores, a gente não vai nos generalizar, porque uma pessoa só fez isso, mas não representa toda a classe, com toda certeza, né? E a polícia civil, inclusive, já investiga a tentativa de sequestro, considerado realmente como sequestro desses dois estudantes. Isso aconteceu na região metropolitana de Curitiba, minha gente. E o principal suspeito, que é o professor de Universidade Federal, já foi preso e liberado após o pagamento da fiança. A imagem que a gente acaba de ver, que foi registrada pela câmera de segurança, mostra o momento em que o professor aborda um adolescente antes de ser detido. Vamos acompanhar novamente as imagens? Um detalhe, né? Olha só. Nossa, o professor está endemoniado, para não falar outra coisa, né? Justamente. E aí, a família de uma das vítimas, minutos antes do vídeo, o professor também abordou uma criança de 11 anos, quando a menina aguardava o ônibus. E em nota, a Universidade do Paraná se colocou à disposição das autoridades para ajudar a esclarecer os fatos e aguardar o andamento das investigações. A gente espera justiça, né? Porque, sabe-se lá, claro que não existe nenhuma motivação, mas do nada. O professor chega, aborda ali o adolescente, a outra adolescente estava descendo do ônibus, e o que é mais revoltante é que, mesmo com as imagens da câmera de segurança, ele pagou a fiança e está solto. E foi solto. E a gente pede até, inclusive, atenção aos pais. Cuidado quando você envia sua filha, seu filho adolescente, para a escola, às vezes, sozinho, né? Eu acho que eu sou muito a favor daquilo que o pai ainda tem que deixar e pegar. Independente se tem 16, se tem 15 anos. A gente sabe que muitas famílias não podem, né? Não tem essa realidade, né? Muitos pais trabalham, estão fora de casa, não tem esse horário de pegar o filho na escola. Eu adoro, é uma das minhas horas preferidas hoje, a hora que eu vou deixar e pegar meu filho na escola. Mas não é a realidade de muitos pais. Muitos não podem fazer esse acompanhamento. Então, acredito que o mais importante é a orientação, de não conversar. Não dá nem para dizer que não conversar com desconhecido, porque o cara era professor. Sim. Não dá nem para dizer que não conversa com desconhecido, né? De uma renomada de investimento federal. Então, a gente não pode confiar nem nos conhecidos. Imagina os desconhecidos, mas não custa fazer essa orientação sempre, né? Deixar na escola, não converse. Cuidado que você vai conversar, que é o mais importante.